Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Galera, mais um episódio aqui de World Soccer Champions Vamos dar continuidade onde nós paramos ontem à noite, era pra eu poder estar dando continuidade na gravação ontem à noite Mas eu tive que gravar outro vídeo de outro jogo e aí eu tive que dar um abandonado em World Soccer Champions Porque lá é FPS, então tiro é uma coisa e futebol é outra Mano, continuação do Campeonato Brasileiro Série D A gente tá aqui com o time do Santo André Uma situação complicada na tabela que a gente tá, a gente não tá no G4 A gente tem que ficar ali pelo menos entre os quatro primeiros pra poder buscar uma vaguinha nas oitavas de finais Deixa eu ver um negócio aqui Pera aí pessoal Retornei aqui pessoal, foi ver um negócio com um colega meu aqui É... deixa eu ver um negócio aqui cara, onde é que eu tava É isso mesmo Bom, eu tava vendo um time aqui que eu tô querendo comprar ele mais para frente pessoal Mas por enquanto é só promessa Vamos fazer esse jogo aqui contra o time do... do Nova Iguaçu Eu vou jogar esse jogo porque ele é um jogo fora de casa, entendeu? E a gente precisa da vitória Nova Iguaçu é uma equipe tradicionalíssima aí do Rio de Janeiro É uma equipe mediana, não é um time nem forte e nem fraco cara Sabia, os caras mataram meu goleiro mano Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu tirar esse... mano eu tenho que mexer nessas águas, essas águas tá horrível cara Boa Cara, a gente tá tomando sufoco viu Boa zagueiro, salvamos duas pelo menos Vocês brincaram demais, agora é minha vez Vai deixar... vai deixar... vai deixar eu entrar com bola e tudo, é? Então beleza E lá vem o Santander de novo, vamos virar mano Já que eles não querem ganhar o jogo, vamos virar Bora É o atacante que eu comprei esse aqui ó Mas eu vou perder essa bola, eu vou tocar ela Bom meu garoto Sensacional mano Extraordinário esse jogador Viramos ainda no primeiro tempo A bola foi em cima do goleiro Ai meu Deus Ufa Salvo pelo gongo Salvo pelo gongo Pessoal, quase que os caras empatavam ainda no primeiro tempo também É, vem o... Os caras de novo mano Ah, tira, 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 tira Boa goleiro Termina seu juiz, pelo amor de Deus Agora é gol Não é nada Aqui tem zaga Boa Acabou, 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 acabou Boa Ótima vitória 2x1 Não entramos no G4 Porém a gente tá ali né Naquela posição confortável Pra falar a verdade Eu vou pular esse jogo Porque ele é um jogo em casa Então eu acho que a gente tem possibilidade de fazermos Eita porra, é fora de casa mano Contra o Paraná Ah velho, eu vou pular Vou jogar não Ah, pelo amor de Deus Perdemos pro Paraná mano Senorte tá com 14 pontos 14 pontos É complicado Ó os times que mandam a proposta Asa de Arapiraca e esse time ação aqui Tá pra esse time aqui Tem um time bom hein Mesma coisa do meu Paiva Victor Gomes E o Arapiraca Tá em oitavo lugar Brincadeira São times tradicionais aí do Nordeste né mano Esses times aqui Mas eu vou rejeitar a proposta Eu vou continuar no No coisa aqui E vou ver o que vai dar pessoal Esse campeonato de série D aqui Lembrando que ao final do campeonato da série D pessoal Eu vou tá sorteando Duas Ganhou ou perdendo? Ganhou Dois aumentos de força aí né Como foram escolhidos por vocês pela enquete Final do campeonato Eu vou tá fazendo esse sorteio aí, tá certo? Boa mano, ganhamos do São Bernardo Mas a gente não classifica não Não entra no G4 nem a pau O Cianorte tá Tá mais emocionado do que tudo Pra poder buscar essa vaga Detalhe Vamos pegar o Cianorte depois Santo André Esse time Pérolas Negras é bom demais pessoal Por isso que eu nem Esses caras eles vão Vão chegar Se não chegar a final Vão dar trabalho pra quem chegar Certeza Ih rapaz O atacante machucou E eu preciso desse atacante Deixa eu curar Curar ele aqui Porque eu não tenho zerrato ainda Boa 3x1 no Oeste Bela vitória 19 A gente vai pra 21 pontos Mano Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o O O time do Cianorte E tentar vencer Porque se a gente não vencer A gente vai ter um problema Por mais que eu ache difícil Vencer os caras Na casa dele Eu vou tentar Falar que é fácil Não vai ser não Mas se o goleiro deles Ascilar Eu vou meter isso aí É só eles Ascilar Pra eles verem Isso 2x0 Alex Vai 2x0 Passa pelo goleiro Passou Chuta Sensacional Mano Sensacional Maravilhoso Bora Bora meter o terceiro Bora virar passeio Driba o goleiro Driba o goleiro Boa Bate Mano Já era Já era Essa nós ganhamos Essa nós ganhamos Vixe É ver o Santo André De novo Nossa Os caras estão perdidos Em campo demais Meu Deus do céu Bate Meu Deus do céu Se agiganta Meu amigo Não acredito 4x0 Tira a bola daí Tira a bola daí Boa garoto Boa Cara Assim É aquela história Era o jogo da vida Se o O Ixi Passou pelo zagueiro Se o Santo André perde Pro Cia Norte Já era Pessoal A gente não iria Não iria ter chance Nenhuma de classificação Mais Então com essa vitória Aqui a gente consegue Toca 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 Isso Bate Boa A gente consegue respirar No campeonato Entendeu 5x0 Estamos humilhando Os caras Seis Seis Mano O zagueiro dos caras Vacilou de novo Meu amigo Seis Rapaz De céu Virou Passeio É isso Pessoal Cara Seis A zero Numa classe Mundial Falar Para você Acho que o Hora de só ser Champions Está bugando Viu Acho que não está Normal não O Cia Norte Em quarto lugar Ali É É Vem eles buscando Golzinho de honra Olha que belo Toque de bola Mas a zaga Está muito boa Você está doido Pelo menos Nesse jogo Minha zaga Não está vacilando Não Agora é gol Nada A gente tem Everaldo No gol Olha mano O que a zaga Dos caras Vem fazendo É Uma bola Eles tinham Que fazer Se não Mas a segunda Não Vem Caramba Marcos Barbosa Dois chutes Dois gols Pro gol Marcos Barbosa Bom Seis a dois Está bom Até demais Mano Ó Eles estão Com vinte e dois Pontos A gente com vinte e dois Pontos Saldo Mais dez Então dependendo Do que acontecer Nessa rodada aqui Contra o Nova Iguaçu Que é o jogo de volta E o último jogo Pessoal Detalhe O último jogo Para poder começar As oitavas de final Então a gente tem Tem que vencer O Nova Iguaçu E torcer Para o Para o Para o time do Cianorte Perder O próximo jogo Dele Tá certo Mas vamos fazer o seguinte Vamos trazer esse jogo Aqui Em um outro vídeo Porque senão o vídeo Vai ficar grande demais Para poder ficar Bonitinho Tá certo Então é isso aí Se inscrevam no canal Ficam todos com Deus E ao final do campeonato Vai ter sorteio Valeu Fui Ficam todos com Deus